Alex Marques Estúdio Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Que a chanceira para e quer chamar ela pra dançar Não vai chamar elas que elas vêm Toca porró, bota elas pra dançar, dançar, dançar Não vai chamar elas que elas vêm Toca porró, até o dia A doida moreninha rusa Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Que a senha se repare e chama elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Toca, forró, chama elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Toca, forró, até o dia a raiar A doida moreninha rusa 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 Chama! Jovem Júlio, Algo Astral, é moral Falouzou pra Arlene Reis, Arlene Fimura Matrocina o Algo Astral, não é isso? Além de Max Estúdio Falouzou pra Arlene Reis Nossa patrocinadora, não é isso? Pelo abraço, Jovem Júlio, Algo Astral, é moral Chegou uma mensagem, vamos ali no vazio Passei da casa dela, ela subiu na minha vida Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me meiou Mas vive aqui, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se foi meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Meio espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito louco do motor Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me meiou Tomando a gelada, ela me meiou Doeu aqui no peito louco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Meio espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito louco do motor Aleph e Maxi Estúdio Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, meu corpo que é perto Teu beijo, teu corpo Eu tenho toque que me deixa louco Rodei, 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 rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? Por que tu senta com carinha de neném? Por que tu senta com carinha de neném? Sabe por que que tu me tem Por que que tu senta com carinha de neném Por que que tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer Falei que é um sucesso Eu até te quero longe O teu corpo é perto O teu beijo, teu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem Por que que tu senta com carinha de neném Por que que tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem Por que que tu senta com carinha de neném Por que que tu senta com carinha de neném Autoastral, já o Jone é moral Como é que você foi embora? Sem dizer pelo menos adeus E vem sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que tu senta com carinha de neném Como é que você depois liga Pra dizer que está repetida E foi embora E foi embora Mas quiser voltar Eu achei um comentário Eu achei um comentário que me deu tanto amor E que nunca deixa o que eu tomo a conta de mim Eu achei um comentário que me deu tanto amor Eu achei um comentário que me deu tanto amor Eu achei um comentário que me deu tanto amor Bora balançar, currar o meu mesmo é agora Bora batisteira, não grega esse rabo Na marca do calco, quero ver bojitado Cabalo, selado, columbis, fora Balançar, currar o meu mesmo é agora Bora batisteira, não grega esse rabo Na marca do calco, quero ver bojitado Bombustimento baqueiro é um litro de dré Tem que beber no regalo É pro boi não ficar de pé O combustimento baqueiro é com uma litro de dré Tem que beber no regalo É pro boi não ficar de pé Onde tem bailão eu tô do rei Onde tem baquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmantel Onde tem bailão eu tô do rei Onde tem baquejado eu tô do rei Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmantel Mas cabalo, selado, columbis, fora Balançar, currar o meu mesmo é agora Bora batisteira, não grega esse rabo Na marca do calco, quero ver bojitado Cabalo, selado, columbis, fora Balançar, currar o meu mesmo é agora Bora batisteira, não grega esse rabo Na marca do calco, quero ver bojitado O combustimento baqueiro é um litro de dré Tem que beber no regalo É pro boi não ficar de pé O combustimento baqueiro é com uma litro de dré Tem que beber no regalo É pro boi não ficar de pé Onde tem bailão eu tô do meio Onde tem baquejado eu tô do meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmantelho Onde tem barão eu tô do meio Onde tem baquejado eu tô do meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmantelho O combustimento baqueiro é com uma litro de dré Tem que beber no regalo É pro boi não ficar de pé O combustimento baqueiro é um litro de dré Tem que beber no regalo É pro boi não ficar de pé Jone Gijão Autoastral é moral Alex Max estuda Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada dessa vida Eu não te trocaria Nunca E eu não te trocar no seu corpo Você tem que ter três Não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear Quando passa na boca do tubo, o negão começa a gritar Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear Quando passa na boca do tubo, o negão começa a gritar Pega ela aí, pega ela aí, caguei pra passar bapô Que cor de violeta, na boca e na bochecha Pega ela aí, pega ela aí, caguei pra passar bapô Que cor, que cor azul, na boca e na porta do céu Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear Quando passa na boca do tubo, o negão começa a gritar Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear Quando passa na boca do tubo, o negão começa a gritar Pega ela aí, pega ela aí, caguei pra passar bapô Que cor de violeta, na boca e na bochecha Pega ela aí, caguei pra passar bapô Que cor, que cor azul, na boca e na porta do céu Pega ela aí, pega ela aí, caguei pra passar bapô Pega ela aí, pega ela aí, caguei pra passar bapô Pega ela aí, pega ela aí, caguei pra passar bapô 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 Tira o gado o coco pra poder comer o coco Tira o gado o coco pra poder comer o coco Tira o gado o coco pra poder comer o coco Tira o gado o coco pra poder comer o coco Danã metira que eu me tirei cabeluda Eu não quero joer, tu é só f declarada O camarada tem que ir nessa de altura Desculpe portanto que está de vaga Danã maria que me tirei cabeluda Eu não quero joer, tu é só f endser o camarada O camarada tem que ir nessa de altura Desculpe portanto que está de vaga Alex Marques Estúdio Encontramos uma vez e sentimos em seguida o que passará Encontramos uma vez e sentimos a brindar na madrugada O rio foi o cúmplice, toda aquela festa de palavras E depois de um novo beijo nos amamos e casamos de manhã Era duro trabalhar, difícil levar algo pra casar Falava mais e mais pensando que te tranquilizava O fracasso conquistal refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos Doentes de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou rastro de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você tem show Tô andando pelas ruas, escolhendo as verdades com mentiras Tô puro em casa em esquina E por longe passo vejo seu sorriso Eu até nem bebo mais como sua fruta preferida E hoje meu corpo te reclama E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos Doentes de amor E hoje meu corpo te reclama E hoje meu mundo não tem graça Sou rastro de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você tem show Jove de olho ao nosso canal E agora eu Alefe Max e Estú Alefe Max e Estú Foi grande a paixão por você Queria tanto por você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu não quero mais pensar em ficar com você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto por você ser feliz Sim Mas depois você me abandonou Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração E tristeza pro meu coração E tristeza pro meu coração Eu não quero mais pensar em amar você Eu não quero mais pensar em amar você Não quero mais pensar em amar você Esse é o meu coração E o meu coração E a graça pro meu coração Obrigado.